Meu irmão serviu na Brigada Paraquedista e eu não consegui, fiquei em excesso de contingente. Aí fui trabalhar com publicidade, me tornei publicitário. Em 2006, a empresa que eu trabalhava fechou. Eu era diretor de RTVC, de Rádio, Televisão e Cinema, nas antigas agências de publicidade. Hoje em dia, publicidade é mais feita home office. Eu trabalhava na agência, numa agência de médio para grande porte. Em 2006, ela fechou, eu abri a minha própria agência. Em 2008, teve a crise de imobiliária americana. Sim, eu lembro, eu lembro. Eu tive que fechar a minha agência, infelizmente. Aí tinha duas opções, eu voltava para o mercado de trabalho e fazia concurso público. Aí um amigo me convenceu a fazer a prova da polícia militar. Confesso que eu não queria. Fiz a prova da polícia militar. Meu irmão já era policial penal. Meu irmão já tinha feito, sempre foi o sonho dele. Eu fiz a prova da polícia militar e passei em 2009. Foi quando começa aí a jornada na carreira militar. Um episódio que foi bem interessante, né? Que eu entreguei meu certificado de reservista. E o sargento guardou dentro de uma pasta e lacrou. Eu falei, sargento, o senhor guardou meu documento original. Se o senhor ainda não entendeu, o senhor não é mais reservista. O senhor é militar da ativa. Aí ele falou, seu direito é não ter direito e não abuse desse direito. Aí eu, beleza, ali a ficha caiu. Agora começou. É, ali a ficha caiu que a vida ia mudar, né? Mas aí eu tive um contatempo logo no início. Machuquei minha perna. Fiquei afastado seis meses para tratar minha perna. Depois eu voltei numa segunda turma, né? E foi quando eu comecei a ver, dentro do curso de formação, que a polícia não era só o que estava sendo mostrado ali do dia a dia de rua. Comecei a ver que tinham outras casas, outros caminhos para seguir. Que aí começa você se interessar pelos cursos, né? Ver onde tu vai trilhar, o que vai, né? É, uma coisa que eu ouvi de um mais antigo foi escolhe a casa que você quer ser. Escolhe uma casa para você. Dentro da polícia tem várias casas. A polícia, ela tem bastante setores muito específicos, onde precisa ter uma determinada vocação, digamos assim, para aquilo. Entendeu? E é ali que você tem que ver o seu caminho. É ali que você vai escolher. A galera fala que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo.